...para o vereador Luiz, por cinco minutos. Sou o presidente, sou os vereadores e povo que nos assiste neste momento. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por estarmos aqui, nesta casa, respirando esse ar tão puro quanto tem pessoas aí respirando o ar através de máquina, né? E aí nós somos privilegiados por que Papai do Céu nos ama. E quero aqui estertar aqui, esta semana, eu estava tendo uma reportagem, agora sábado, do nosso governador, Rui Costa, dizendo nessa reportagem e ele estará investindo com 83 milhões de reformas, de construções, de delegacias, que hoje eu estava com o prefeito e a cabeça passando sobre essa reportagem, para passar para ele, para que a nossa delegacia está precisando rigorosamente de uma reforma. E foram contempladas aqui na primeira fase de 42 município. E eu quero, se alguém estiver ouvindo, nos ouvindo aqui neste momento, que possa se passar, mas tenho certeza que amanhã estarei aí com o prefeito que disse que vai a Salvador. e aproveitando as oportunidades, juntamente com o nosso vereador Técio, que vai estar acompanhando, espero que a Vossa Excelência comunique aí ao nosso prefeito sobre esse investimento que nós precisamos muito aí dessa reforma da nossa delegacia. porque a situação lá está muito difícil. E quero aqui agradecer, eu falei a semana passada, respeito da nossa segurança e graças a Deus. E quero aqui também agradecer a cada vereador que também citou também, juntamente com o prefeito, cobrando também da segurança do nosso presidente dessa casa, que estava também reunido. nosso vereador Diogo, e todos vocês aqui, quero agradecer aqui pela cobrança, graças a Deus, nosso prefeito, pelas oportunidades de estarmos assim com nossa segurança. E também quero aqui externar também o agradecimento, falando também sobre o sinal de internet, né? na internet da nossa praça, mas quem ganhou foi o, eu não sei, o nome da empresa, mas foi o Diego. E aí, ele já esteve lá em Capirão, fui com ele lá no distrito e graças a Deus, ele viveu lá toda aquela situação e disse que ia também dar mais rápido possível aí para a realidade e juntamente eu e os policiais vêm que vivem lá também e cobrando também dessa situação, porque às vezes, como teve essa abordagem em Capirão, lá de 10 pessoas, e quem queria também entrar em contato, mas cadê a rede de telefone? Então, é muito importante, porque nós não sabemos se as pessoas estão armadas ou se armaram, e isso aí não é que vai pedir o reforço. Então, isso é muito preocupante para isso acontecer, e neste momento é muito importante a gente correr atrás disso aí. E quero também dizer que o sobrinho do nosso deputado Carleto mandou uma mensagem dizendo que já deu entrada no sinal de celular e pedindo essa cobrança, logo, logo estaremos aí tendo uma resposta. É a vossa excelência que está aí juntamente com o prefeito, mais uma vez, vossa excelência. Então, a lembrada lá do nosso prefeito, para não esquecer desse sinal que é muito importante para o nosso distrito. Então, isso aí é uma parceria, e eu tenho certeza que esta casa também se preocupa com todos. E isso aí é um orientando o outro, outro cobrando uma coisa e o outro. E também, senhor presidente, tivemos essa semana uma perda de um nosso amigo, lá de Papirama, que fez uma cirurgia, nosso amigo Heloete, fez uma cirurgia de coração, e é um médico que ficou seis dias na UTI. E aí, teve alta nesse dia, na quarta-feira, durante o dia, eu estava lá presente com ele, e ele alegre, querendo voltar para casa, mas, infelizmente, teve algumas dificuldades, retornou para a UTI, e nós perdemos o nosso amigo, conhecido como Guilherme. Quero aqui, externar o pesado, a esta casa, a todos os familiares, que confortem cada coração, e a comunidade ficou muito triste, com a pena do nosso amigo, Heloete, conhecido como Guilherme. Desde já, muito obrigado pela oportunidade, e desde já, bom dia. E aí, voltaremos aí, semana que vem, para relatar mais algumas coisas. Bom, muito obrigado. Valeu, vereador. Não havia mais um pequeno expediente, passamos para um expediente. Também não tem para um expediente, passamos para a ordem do dinheiro. Temos aqui o pedido de um requerimento verbal do vereador João Zilmar. Eu gostaria, vereador, que você cidasse alguns pontos principais, para que nós possamos levar em conta ação. Pode ser? Presidente. Vê o... O término do... Do bairro, do bairro público, que está sendo feito lá, E vê o término da casinha, dos aparelhados, da aparelhagem do... Dos aparelhos do TV. E, em termos de urgência, a passagem do trajeto, que liga a nova bola, no alinhamento. Em termos de urgência. Por favor. O que é o vereador? É, aí está o requerimento do vereador João Zilmar, é... Vou levar em votação. Os vereadores que são valorados, ao requerimento do vereador João Zilmar, permaneçam acertado, contrário, que se vai dar. Oito votos favoráveis ao requerimento do vereador João. É... Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presença, a sexta-feira, marcada próxima, para o dia 31 de agosto do ano 2021. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.